Olha aí, fiel torcedor do Corinthians, o técnico do timão Vanderlei Luxemburgo soltou a escalação do Corinthians para o jogo contra o Fortaleza, que vai ser na Neo Química Arena pelo Campeonato Brasileiro às 8 horas da noite, fiel torcedor. Para quem não vai ao estádio, vai poder assistir esse jogo pelo canal Premiere. Antes de ver a escalação, fiel torcedor, deixa o seu like aqui embaixo no vídeo e se você não for inscrito do canal, clica no botão aqui embaixo para se inscrever e vamos ver a escalação do técnico Luxemburgo para o jogo de hoje. Vamos lá, fiel! Cássio no gol, Fagner na lateral direita, Murilo e Gil na zaga do Corinthians. Na lateral esquerda, Fábio Santos. No meio campo do Corinthians, Fausto Vera, Rony, Luxemburgo voltando com Rony e Matheus Araújo, o jovem que subiu da base, agradou o Luxemburgo e hoje vai ser titular. E no ataque do Corinthians, Adson, Roger Guedes e a novidade Pedro no lugar do Yuri Alberto. Professor Vanderlei Luxemburgo deixou o Yuri Alberto no banco de reservas. E essa escalação do técnico luxa para o jogo de hoje, fiel torcedor. O que você achou? Deixa o seu comentário aqui embaixo. Você gostou da escalação do professor Luxemburgo? Comenta aqui, deixa o seu like no vídeo. Tamo junto e vai Corinthians! Ser corinthiano é bom, Betão? Demais. E o mundo, 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 o